Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. Boa tarde, André. O que fazer para ficar firme na decisão do término? Às vezes é tanta solidão que dá vontade de voltar para o relacionamento ruim com o alcoólatra. Olha isso, gente. Às vezes é tanta solidão que dá vontade de voltar no relacionamento ruim com o alcoólatra. Meus amores, infelizmente, as pessoas não conseguem desenvolver a solitude. As pessoas têm muita dificuldade de desenvolver a solitude. O que é a solitude? É quando você encontra paz de espírito dentro desse estado que você se encontra, ou seja, o estado de solteirice. Eu encontro paz de espírito porque eu começo a estar bem na minha própria companhia. Eu celebro as coisas que eu faço comigo mesmo. Então, a minha ida ao shopping, a minha ida a um restaurante de comida japonesa, de comida italiana, de comida tailandesa, que seja quem mora num centro gastronômico como São Paulo, por exemplo. Bem, eu aqui, na minha cidade, por exemplo, a única coisa que eu tenho para comer é lanche, ou o lanche do fulano de tal, o lanche do ciclano de tal, ou a pizza do ciclano de tal, ou a pizza do ciclano de tal. São as opções gastronômicas daqui. Mas, para quem mora numa cidade grande, por exemplo, Ah, hoje eu quero comer comida japonesa. Ah, eu vou sozinha. Ah, meu Deus do céu. Entendeu? Por isso que se transforma a conta-gotas isso. Ah, porque eu queria comer, mas não tem ninguém para eu ir. Eu queria ir no cinema, mas eu vou ir no cinema sozinho. Eu queria sair. Então, eu tenho que ficar aqui trancada dentro de casa. Então, tudo isso vai gerando todo esse pensamento de solidão. A ponto de eu acreditar que é preferível eu voltar para o relacionamento ruim com um alcoólatra. Olha a total falta de perspectiva. Eu não consigo me ver na minha própria presença. E aí eu começo, então, a acreditar que eu vou ficar sozinha, que eu vou morrer dentro do apartamento aqui, e vão demorar três dias para me achar, só vão achar por causa do cheiro ruim, umas coisas, né, gente? Existem amigos. Não tem amigo? Está com medo de ficar morta dentro do apartamento? Sozinha? Não tem nenhuma amiga com quem você possa trocar bom dia todos os dias? Se o bom dia não apareceu, bem, a amiga sabe que você está morta. Ai, André, que horror, mas é. Ué, eu penso isso. Eu, sinceramente, eu penso isso. Eu moro sozinho, certo? Então, assim, se eu não mandar bom dia, vão ter que vir aqui ver, porque se eu tenho o hábito de mandar bom dia para a pessoa, agora, eu pensar em estar com alguém, só porque eu fico pensando, então, que, ai, se me acontece alguma coisa de madrugada, o que que eu vou fazer? Se me acontece alguma coisa de madrugada, eu vou ligar para alguém. E se eu não conseguir ligar, mas eu vou ficar pensando nessas coisas. Eu vou ficar pensando nisso. Ah, e se eu não tiver força para ligar? E se eu estiver caindo, estrebuchando? Então, é porque era para eu morrer mesmo naquela hora, caramba. E daquela forma. Agora, eu não vou ficar, eu jamais vou fazer isso com a minha vida. Eu vou ficar com alguém que claramente não me faz bem, eu estou irritado, é o tipo de relacionamento que me estressa, me tira a paz de espírito. Então, quer dizer, eu vou reduzir minha qualidade de vida. Olha isso, porque eu tenho medo, às vezes, de, então, passar mal à noite ou morrer sozinho, eu talvez desenvolva um câncer. Por quê? Porque eu estou passando tanto perrengue, tanto estresse, eu perdi a paz de espírito de um relacionamento, eu estou engolindo coisas, eu vou engolindo coisas, estou me anulando. Como eu tenho medo de ficar sozinho, eu fico nessa relação, mas essa relação claramente me faz mal. Então, eu vou engolindo coisas, aquilo vai me... Pronto, desenvolvo um câncer, desenvolvo uma doença autoimune. Tudo porque tinha medo de ficar sozinha em casa e morrer sozinha. Antecipou a morte. Acabou desenvolvendo uma doença aí. Eu não, meu bem. Eu quero paz de espírito. Eu quero estar com alguém quando eu tiver vontade de estar com alguém. Porque tem isso. Às vezes, nós passamos por fases que a gente não quer estar com ninguém. É a fase que eu estou agora, por exemplo. Eu não estou numa fase para relacionamento. Não quero. Agora, não. Eu saí de um relacionamento longo, de quatro anos. E agora, eu não quero. Eu estou na minha paz. Não que o meu relacionamento anterior não me desse paz. Porque tem que dar, entende? Mas eu estava em paz quando estava num relacionamento. É que eu entendi que aquele ciclo dentro do relacionamento tinha se encerrado. Não é que o relacionamento era ruim. E agora, eu quero estar em paz nessa fase que eu estou. E não quero me relacionar. Significa que eu não quero sair com pessoas, dar uns beijos. Entendeu, bem? Não, lógico que eu quero. Mas eu quero a minha paz de estar... Não quero estar num relacionamento. Agora não é o momento. E se amanhã, André, você se sentir pronto? Se sentir e de novo, agora você pode estar num relacionamento. Beleza, eu vou continuar na minha paz. Não vou sair desesperada. Não, porque agora eu acho que eu quero. Porque eu quero. Então, qualquer pessoa que aparece, parece que já é o candidato perfeito. Não. Eu vou continuar na minha paz. Só que diferente do que eu estou agora, que eu claramente, nesse momento, eu não quero relacionamento, se eu entrar nessa nova fase, eu simplesmente mudei. Não, agora eu estou aberto a um relacionamento. Não é que eu quero um relacionamento, eu preciso de um relacionamento. Agora eu estou aberto. Então, pessoas que porventura eu vá conhecendo, de repente eu vou percebendo que se eu conheço uma pessoa bacana hoje, eu não vou dar abertura pra ela pra relacionamento. Pelo contrário, eu já vou dizer desde já. Eu não estou buscando nada sério. Então, não adianta projetar alguma coisa em mim. E se projetar, vai cair do cavalo. Se esperar que eu vou ficar mandando mensagem fofinha, que eu vou querer desenvolver um diálogo pra ela, não vai acontecer. Por causa desta fase que eu estou. Agora, numa outra fase, tá vendo? Pode ser isso. Pode ser que então, aí sim, eu vou dar abertura pra um diálogo, mas não tô indo lá buscar. Isso tá acontecendo de maneira natural. A gente tem que aprender a estar em paz com a nossa própria companhia. Porque se não estivermos em paz, se não estivermos bem conosco, vai acontecer isso aí. Sabe aquela história? Ruim com ele, pior sem ele. Não, bem. Se tá ruim com ele, com certeza vai ser melhor sem ele. Com certeza. Mas, tudo isso é um exercício racional, que as pessoas têm que começar a colocar esse tipo de raciocínio pra funcionar. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho